Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Na madrugada desta segunda-feira, 20 de novembro, o posto de combustíveis Ipiranga foi mais uma vez alvo de criminosos em TAPES. Conforme imagens de câmera de segurança, quatro indivíduos chegaram no local a pé e anunciaram um assalto. Do local, os criminosos levaram uma quantia de dinheiro não divulgada, alimentos e outros objetos. Todos os envolvidos na ação estavam sem máscaras e um dos indivíduos estava armado. Um dos frentistas que estava de serviço no momento da ação foi rendido pelos criminosos, mas felizmente não houve violência durante a abordagem. O caso foi registrado na delegacia de polícia de TAPES que investigará o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Em caso de informações, entre em contato com a Polícia Civil pelo fone 3672-1100 ou com a Brigada Militar através do fone operacional no 99872-9795. Legenda Adriana Zanotto